Can I'm back, baby! Olha, pega o microfone, canta a música do Roberto. Canta a música do Roberto aí, por gentileza. Pegue o microfone e eu quero ver você cantar a música do Robertão. Lembra dessa música? Meu can I'm back, baby! É, não, mas canta com mais entusiasmo, não de segunda-feira. Pensa que hoje é quinta-feira feriado, vai! Meu can I'm back! Trabalhar que é bom não quer, né? Vou te falar. Quem que mandou isso aqui? Foi o Jair? É isso, Maria? Foi, Neto. Seu Jair... Foi, ele fez? O Seu Jair que a gente gravou a matéria do trenzinho há uns anos atrás, não foi? Ah, é? Foi ele? É, sim! Lembra do Seu Jair? Fez o trem na casa dele. Aliás, foi na pandemia, né, Neto? Foi na casa do Enzo, ele mora. Exatamente. Ele fez um trem para os netos e agora tem equipamento novo por lá. Ele fez um can I'm back? Seu Jair, conta pra nós, professor Pardal, né? É, inventa coisas. E ele criou esse can I'm back, gente. Vamos ver. Pois não? Diga lá. Depois da Maria Fumaça, que já está circulando há mais de dez anos, né? Agora o projeto é o can I'm back. O objetivo foi imitar o fordinho bigode de 1910, que teve um recorde de produção naquela década, né? E que só foi superada pelo Fusca em 1972. Então, o can I'm back tem uma estrutura toda feita em metalon, né? E cada parte dele foi construída artesanalmente, como as mangas de eixo, por exemplo, das rodas, né? Isso aqui foi feito na minha máquina de solda, né? Toda a carinagem e toda a parte de madeira, o assoalho, a carretinha e o baúzinho, tudo isso foi feito ali na minha marcenaria, né? O motorzinho, é um motorzinho de cem cilindradas, de uma bis, que eu comprei num leilão. E tem quatro marchas, né? E o controle é feito manualmente, que tem uma alavanca. O controle de marcha é feito manualmente, né? E tem uma bateria tracionária. E eu montei um sistema de freios na roda dianteira. Aciona no pé aqui, né? Mas ele freia as rodas dianteiras. Os paralamas e os faróis são todos de motocicleta, né? Eu usei um volante e uma caixa de direção do motorzinho. Ficou bem mais fácil, mais prático aqui a caixa de direção, né? Mais fácil de montar. E finalmente, a buzina, eu comprei na Mercado Livre, né? Aqui, é a buzina Uga Uga. E é isso aí. E tanto o calhambeque quanto o trem estão disponíveis aí para os amigos, seus filhos, seus netos, que quiserem fazer um passeio. Olha que legal. Olha lá. Vamos lá. Que legal, gente. Esse daí, ó. Vai a Maria Fumaça. É a Maria Fumaça. Olha que beleza. Muito bom. Essa é a Maria Fumaça, ó. Vai que vai, ó. Isso é o homem negro. Vamos lá. Vamos lá. O homem negro e você mais tarde. Olha lá, rapaz. Os americanos, dando uma volta de trem, rapaz. Que legal. E vai que vai. Seu Jair. Seu Jair, parabéns pela sua criatividade, pela sua empolgação. A buzinha, olha lá. Olha lá. Vai, vai andar com o carro. Olha lá, vai andar com o carambeque. Olha que legal. Olha. Uia. Olha que legal, gente. Quatro marchas ainda, hein. Olha lá, vai que vai, ó. Ah, não. Precisamos ir lá. Temos que ir lá gravar com ele. Quero pilotar esse carambeque aí. Olha lá que legal. Que legal. Olha o farolzão de moto, rapaz. Muito bom. Parabéns, seu Jair. Gente, que criativo, hein. Muito. Ficou uma beleza. Parece o Fordinho Bigode mesmo. Olha lá, Ana. Lembrou do Fordinho Bigode, Ana? Hã? Hã? Ei, nem quanta volta no Fordinho Bigode, né? É. Muito bom, muito bom. Hã? Hã? Eu queria dar uma volta mesmo. É, você quer dar uma volta? Eu queria. Ah, então você vai. Nós vamos lá. Nós vamos lá, então, dar uma volta com você na câmera lá dentro, por favor. Nós vamos dar uma volta com você, levar a câmera, vamos filmar você dando uma volta aí. Beleza? Pode ser? Combinado. Combinado, então. Muito bom. Gostei. Seu Jair, parabéns, hein. Parabéns, senhor. É criativo, coloca os sonhos, as ideias, se transforma em realidade com o senhor, né? Tem que ter uma vontade. E a criançada adora o 3i e agora o Carambeco, com toda certeza, né, Maria? Muito bom. Parabéns, seu Jair. E é legal que ele sempre compartilha com a gente aqui, mas boa ideia, né? Tu tá na hora de ir lá também gravar uma reportagem lá na casa dele. Vamos combinar com ele. E você dá uma volta aí no Carambeco. Carambeco. E você dá uma volta aí no Carambeco.